Olá, sejam muito bem-vindos a mais um blog do Legal Leão. Desta vez estou com o Diogo. O Tomás não quis vir, mas hoje é dia de fazer história. Bora, c******. Vamos! Os Leões contam com o apoio dos adeptos, a Itália. Estamos em definitivo na contagem decrescente para o jogo de todas as decisões para o tudo ou nada entre Atalanta e Sporting. Em Bérgamo já começou a invasão sportinguista para o jogo de mais logo. Os adeptos do Sporting que viajaram dos quatro cantos do mundo com este epicentro aqui em Bérgamo, Aveiro, Porto, Londres, Lisboa. O Sporting está representado. Ora viva, meus amigos. Muito boa tarde. Expectativas para o jogo de mais logo. Temos que ganhar, mas jogar como temos jogado sempre a esta época e temos que passar. Só paramos em Dublin. Só paramos em Dublin. Espera muitas alterações no onze inicial? Alguma poupança, mas vamos ver. Mas o Ruben Amorindes, que é para ganhar, eu acredito e confio. Está a deputada aqui também. Quem é que vai resolver hoje? É o Guioqueiras. É sempre. Guioqueiras e mais dez. Aí está também a camisola da Suécia. E aqui em Bérgamo sempre para apoiar o Sporting. Claro, nós vamos a todos os jogos fora. Estamos aqui em Bérgamo pela segunda vez, passado dois, três meses. Estamos cá de volta e desta vez é para ganhar, que nunca ganhámos a Itália. É para acabar com isso também. Nunca tínhamos ganho na Alemanha, o Amorim ganhou e hoje é para fazer igual. Estamos cá para ganhar. E aqui em Bérgamo também ouve-se muito. Cristiano Ronaldo, Victor Jocker, a sucessão, já dois símbolos do Sporting. Tenho uma coisa a dizer. Sem palavras? Sem palavras para ele. Só isto. Que expectativas é que tem para o jogo de mais logo? Acho que claro, espero que o Sporting ganhe, espero que seja um grande jogo e espero que o Sporting consiga estar nos quartos de final e rumo a Dublin. E tens de mostrar as costas. E cá está. Victor Jocker, vamos já em antecipar um gol do Sporting, que pode ser, tudo em conjunto. 3, 2, 1, vamos a isso. Obrigado. Com direito a festejo do Homem da Máscara, Victor Jocker. Com direito a festejo do Homem da Máscara, Victor Jocker. Obrigado. Sporting Galer. Sporting Galer. Sporting Galer. O Homem da Máscara, 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 o Homem da M Amém. Os Parque é É, porque o tipo de spoiler está na mesa. O que é que é mulher? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Relativamente aos custos da viagem eu fiz Porto Bergamo e Bergamo Farm que ficam num total de 70 euros. Os custos até ao aeroporto ficaram num total de 15 euros, o que fez um total de 85 euros. O custo do bilhete foi 25 euros, o que deu um total de 110 euros no total desta viagem. Exato. E eu paguei 50 euros de volta de Londres. Mais fácil. Ah, e este dia foi 33 euros a cada e ficámos no mesmo sítio que viemos da última vez com o Tomás também. Infelizmente o nosso fumo à Europa acaba hoje. Estivemos na Áustria, na Polónia, aqui em Bergamo, na Suíça. Em Bergamo outra vez, mas não foi suficiente. E pronto, oi nao mais, oi nao mais, estamos cárquedos. E aí, oi nao mais. Oi nao mais. Oi nao mais. E aí, oi nao mais. É ter o rei, é 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 oi nao mais.